O que você vai dar de presente pra sua namorada? Já sabe? Não? Tá em dúvida ainda? Aliás, olha, vocês homens vivem em dúvida, né? Que presente eu vou dar? Quer uma dica legal? Pra mulherada também tem uma coisa super legal que pode, olha, ser pro namoradão, tem pra namorada e com certeza agrada muito o training. Gente, é uma roupa super aconchegante. Ela não precisa ser esportista, nem ele esportista não. É roupa pra ficar assim de preguicinha. Roupa que combina com o inverno, roupa que combina com o namoro, roupa que combina com aquele abraço, aquele beijo gostoso de dia dos namorados. Tá? E eles têm várias opções. Olha, o namoradão vai ficar lindo com desses aqui. Intactel, trabalhado com duas cores. Tem muitas opções pra você escolher. Marinho com verde, azul com azul marinho, branco com detalhe, azul com vermelho, qualquer um, duas parcelinhas de 33 reais. Pode mostrar esse aqui também. Esse em seda amassada, esse daqui as mulheres adoram. Ele tem um trabalho diferente, tá de perna frente, bolsinho. Todas as cores que você puder imaginar, mesmo preço, duas parcelinhas de 33 reais. É barato, vale a pena, hein? Ela vai gostar. Tem estampado, olha, esse daqui tá super bonito. Esse em seda amassada aqui em cima, uma seda gostosa. Gente, duas parcelas de 40 reais. Tem várias estampas pra você escolher. Então, pode vir pra cá e fazer a festa. Eles estão te esperando com esses preços especiais. E além disso, pra você que quer comprar já de casadinho, pra um marido e pra mulher, quer comprar dois, acima de duas peças, eles vão facilitar em três pagamentos e vão dar 10% de desconto. Tá em três parcelas e ainda com 10% de desconto. Tudo de segunda a sexta, das 10h às 8h. Sábado e domingo, das 10h às 6h. Serra de Bragança, 336, Loja 2, no Express Shopping, aqui no Tatuapé. Você que tá na Zona Leste, tem treino em Brasil, agora no Tatuapé. Vem correndo aproveitar, venha pertinho da Praça Silvio Romero, perto do McDonald's. E tem também a Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 65, do lado do Metrona Rosa. Telefone 539-1654 e 6941-7711. Ramal 212. Gostou da sugestão? Aproveita.